Uh, Lado A Briga com Lili e o Daigo, o Dara vai Uh, Let's work, let's work, let's work Lili, adeus Yeah, hã, mantém-me no jogo, é papá Eu não tenho cano, mas tô aqui lá, negas, é papá Nigga, cara, sangue, também paco, contas, sou papá Não tô no Vaticano, mas niggas chamam-me papá Uh, killin'em, brr, brr, papá Mano na geografia, tô sacanigas do mapa Uh, shootin'em, brr, papá Uh, no último adeus eu tô lá pra ir dar o meu tata Oh, capa, antigo tipo a marca capa Nigga, não sou fácil, nem fico na chuva, por isso nunca uso capa Uh, eu tô na corrida, por isso deixei nigas lá atrás O plano é dar em todo mundo e ter todo mundo, então chamem-nos atlas Nigga, got the shine, nem pus vaselina, mas tô a briar Pestão na terra e meu nome no ar E tô cada vez mais perto do lugar Straight to the top, I'm doing right Não é do direito que eu tô a falar É pelo trajeto que eu tô a traçar No meu backup eu tenho o lado A Venho da Cable, tô na aeronave E só me vejo a falar tipo ave Ando em paz, humor ou de carne Mas nada me muda porque eu tenho base Eu não tô pra ler, eu digo tá sério Eu não faço battle Mas se quiseres tu firme e romper Digo tá sério, sou pentabeiro, pero Manter-me no jogo é papa Eu não tenho cano, mas tô a killa negas da epapa Nigga garçã, também papo contas, sou papa Não tô no vaticano, mas de que chamam-me papa Kill a name, brrr, brrr, papa Mano na geografia, tô sacanegas do mapa Shoot a name, shoot, brrr, papa No último adeus eu tô lá pra ligar o meu data Ando com bliga tu, tribo haters tipo basket You know my daughter do, you better move Sou flat, tuna, juras, tão chat E nem volo de junta militar Menininho tua moda sabe, menininho tua banda sabe Muita massa no bolso cabe Quantidade só dá pro balde Malta moe é enche, carros tem 15 enche Nigga you lose your head, distância malta quer Ha, niggas snitcham quando falam Eu na mansion, two floors, rala A bif, quinzas, meus g's, chamam Melhor, dripper, no discussion Ha, ha, mantém-me no jogo é papa Ha, ha, eu não tenho cano mas tô a killer niggas daí papa Ha, ha, nega garçã, também papo contas, sou papa Ha, ha, não tô no vaticano mas de que chamam-me papa Ha, ha, kill a name, brrr, papa Ha, mano na geografia, tô sacanegas do mapa Ha, ha, shootin' em, shoot, brrr, papa Ha, ha, no ultimo dos, eu tô la pragyedaro no tak-ta Tua, 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 tua Obrigado.